Abertura 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 Música Santíssima Virgem Maria A todos caminhos de dor Pra que a nossa juventude Possa acontecer de Jesus Renasce em nós a esperança A fé e o amor no meu Deus Protege as nossas crianças E colocar um pano aqui Tá ouvindo? Tá aqui em cima Louvado seja nosso Senhor Pai Em nome do Filho Em nome do Espírito Santo Estamos aqui Em nome do Pai Em nome do Filho Em nome do Espírito Santo Estamos aqui Para louvar e agradar Música Amém 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 Por todo o lugar, na luz e na luz. Nossa Senhora, nós somos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita a sua vida, por nós pecadores, agora na hora de nossa morte. Amém. Maria é a mestra da vida espiritual, ela que caminhou na fé e abraçou de todo o coração a vontade salvo e cívica de Deus, como serva do Senhor. Dedicou-se totalmente no serviço à pessoa e à obra de seu filho Jesus. Todos juntos respondemos, Maria, mãe missionária. Vem a caminhar com teu povo, nossa mãe sempre será. Roda pelos pecadores desta terra, roda pelo povo que teu Deus espera. Mãe do meu Senhor, mãe do meu Salvador. Maria, cheia de graça e consolo. Venha, caminhar com teu povo, nossa mãe sempre será. Valeu, bendita a sua Maria. Mãe do meu Senhor, rainha do meu Senhor, eu tenho perdido as questões. Mãe do meu Senhor, eu tenho perdido as questões. Mãe do meu Senhor, eu tenho perdido as questões. Boa Tratado! Boa Tratado! Boa Tratado! Boa Tratado! Glória a Deus, Mãe, que é a nossa proteção É jovem e feita, Rainha, Pai do Céu Bendita as glórias por nós a noite de Deus Ao fim da noite